Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo lá de raposa, vou mostrar para vocês, e tem mais vídeo ainda que eu vou mostrar depois, por enquanto é esse aí, nossos passeios, nossas andadas, a gente brincando na água, tá ok? Bom dia pessoal, nós estamos aqui na raposa, nós viemos dar um passeio aqui hoje, fazer um vídeo aqui para nós postarmos no Facebook, no Youtube, que está ventando muito, mas dá para fazer um videozinho, aqui é um ponto de parada. Ela diz que para ir para lá, tem que ir de carro, tem que ir de carro até lá no final. Vamos aqui na coisa. Então não vai lá não. Não vai lá, mas aí... Ela diz que atravessa de a pé. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL